Hoje... Ok. Eles estão pedindo 5 milhões. Moretti precisa de uma fortuna para acabar com a chantagem que está sofrendo. Mas acaba levantando suspeitas. Você podia estar na cadeira uma hora dessa se eu não tivesse tirado de circulação aquele inquérito. Elas têm um pagamento grande para fazer. Dinheiro vivo para fazer um grande pagamento. É... Uma bomba deve custar bastante caro. Vocês também acham que foi ele? Travessia